E hoje aqui, nesse evento, está sendo servido um buffet incrível, preparado especialmente pelo Quinta Borba. Olha aqui, gente, maravilhoso. E vou falar com a pessoa responsável aqui pelo Quinta Borba, que é o Carlos. Olá, tudo bem? Que lugar bonito, Carlos, de sucesso. Estou bem feliz de estar aqui. Tenho realizado muitas cerimônias, muitos eventos aqui, né? Graças a Deus. Desde quando a gente abriu aqui o espaço, nosso foco sempre foi em casamento. Então, o Quinta Borba hoje realmente virou essa referência aqui na cidade. Referência mesmo. E trazer lindos casamentos. Então, hoje nós temos aí uma vasta relação em relação ao casamento. Que bacana. Hoje, qual é a capacidade da casa para realizar um casamento? Hoje a nossa capacidade é de 200 pessoas. 200 pessoas. Bacana. Dá para fazer um festão? Dá, dá. Dá para reunir aí familiares e amigos. É, né? E você se desenvolve aqui também eventos corporativos? Então, o nosso foco hoje é casamento. Só casamentos, né? Não, porém, claro, a gente abre sessões para eventos corporativos, mais final do ano e tal. Mas dá eventos para confraternização de empresas, né? Sim, sim. Faz cinco minutos mais de confraternizar as empresas no final do ano, né? Então, a gente abre agenda mais para essa finalidade. Que bacana, não? Olha, eu estava aqui conferindo esse evento que hoje está sendo proporcionado, né? Pela Mariana e pela Larissa. Da Feira das Noivas e Debutantes que vai acontecer no centro de eventos aqui de Itajaíde. A partir do dia 24. Já estou bem feliz que estou aqui com vocês. E você estará presente no evento. Com certeza. Vamos estar lá no nosso stand, né? Trazendo aí o que o Quinta Bova tem para oferecer para os dois. Obrigada. Sucesso para vocês. Obrigado. E para você também. Obrigada.